Hoje foi o dia delas. O olhar atento das crianças não disfarçava a ansiedade para o momento tão aguardado pelo Instituto Santa Teresinha, em Bragança do Pará. O dia de inauguração do novo espaço reuniu educadores, pais de alunos, coordenação da escola e poder público. Há anos se sonhava por isso e hoje a realização deste sonho se concretizou com o retorno do ano leitivo. A pequena Sofia entrou para a história do Instituto. Foi ela que rompeu a fita de inauguração. E sem rodeios foi direto estrear o brinquedo novo, Coisa de Criança. Isso havia nítido no rosto das crianças quando o espaço foi liberado. A felicidade delas era tão grande. O desejo da instituição de ter realizado este projeto durou anos até a sua realização. Hoje, mais de 450 crianças serão beneficiadas diretamente. Este novo espaço trará ensino de qualidade para todas as crianças. Como descrever este momento histórico? Olha, para a gente é uma emoção muito grande. Foi uma coisa que nós planejamos, pensamos há muito tempo. A gente vem sonhando. E graças a Deus, Dom Eliseu, que é a brinquedoteca Dom Eliseu, nós demos o nome, para que ele descenda sempre a Deus pela proteção dessas crianças. Nós conseguimos realizar este grande sonho, que é uma brinquedoteca para nossas crianças. Ainda não está totalmente concluída, pretendemos ampliar mais, fazer o canto de leitura, colocar mais alguns critérios, porque é uma maneira mais prazerosa para a criança. Como pedagoga, se fornecendo a nossa criança, Dom Eliseu dizia que a família, a criança começa a dar alegria em casa aos pais, com a família. E a escola deve ser uma continuadora desta alegria. No universo infantil, o aprendizado deve andar de mãos dadas com a recriação. Qualquer investimento com esta mentalidade tem retorno garantido. O retorno social, psicológico, retorno na aprendizagem, para que a nossa aprendizagem com as nossas crianças não seja cansativa, e sim seja lúdica. A criança tenha prazer de vir para a escola. Quem ganha com tudo isso são as crianças, a instituição e, o mais importante, as famílias. Para mim, representa, em primeiro lugar, uma emoção muito grande. Porque eu fui aluna dessa escola na idade do meu filho, e hoje eu vejo o progresso, a evolução dessa escola, oferecendo o ensino de melhor qualidade, mais moderno e mais atual, preparando as crianças para a vida escolar, né, e para a vida pessoal também, porque aqui, além da educação, se aprendem valores. E eu ver o meu filho fazendo parte dessa história como eu fiz, para mim é gratificante, é emocionante, sem dúvida nenhuma, a melhor escola que nós temos na região. É uma felicidade, uma emoção muito grande, estou muito feliz. Representando o legislativo no ato, o vereador Rivaldo Miranda entende o compromisso que deve ser aplicado em educação de qualidade. Fico feliz de ver o Estudo Santa Terezinha hoje dando para as crianças, disponibilizando para as crianças, inaugurando esse espaço, sabe, brinquedoteca, um espaço de lazer, criação, onde a criança vai aprender ainda mais a interagir, se divertir, trabalhando aí, inclusive, a coordenação motor e outro tipo de de atividade na criança que são essenciais para o seu crescimento. Hoje foi a inauguração da brinquedoteca. Outros espaços chegarão para dar novo sentido ao aprendizado, como hortas e um ginásio interno.